Olá, Cacá! Prazer ter você aqui com a OPPO hoje, revendo um dos melhores momentos da sua carreira na Champions League, para avaliar alguns dos seus melhores gols na sua carreira com a Champions League, começando pelo nível A, pelo nível B e pelo nível C. What a shot, what a opportunity! As regras estão claras? Tudo certo? Tá claro! Você costuma assistir os replays com a sua família, com os seus filhos? Eu costumo assistir com os meus filhos, são momentos da minha carreira importantes e eu gosto de passar para eles um pouco da emoção que eu vivi naqueles momentos, o que significou para mim, o que era, então gosto de assistir os vídeos com eles e principalmente fazer um pouco dessa experiência, de mostrar para eles um pouco qual era a minha sensação e o que eu estava vivendo no momento. Maravilhoso! Então, vamos começar com os vídeos. Posso começar? Pode começar! Vamos lá! Me lembro, esse jogo foi na Bélgica contra o Anderlete, é um gol nota A para mim, assim, que é um... nível A, nível A, nível A, porque não é um gol que eu estava acostumado a fazer, um chute de longa distância, pego muito bem na bola, acabo fazendo um gol bem bonito, então acho que é um nível, um gol nível A, porque pela dificuldade e pela beleza do gol. Nossa, maravilha! Vamos agora para o segundo vídeo. Outro chute fantástico, né? É, é um outro... E os chutes de longa distância são realmente muito bons, acredito que tem muito ao redor do mundo que adoram seus chutes de longa distância. Esse eu vou classificar como um A também, esse gol, e esse jogo para mim foi importante porque foi um dos jogos que eu fiz três gols em jogos de Champions League, assim, é realmente uma coisa incrível, e esse gol é o gol mais bonito que eu fiz nesse jogo. Eu classifico como A, esse aqui também. Um A. Ok, vamos para o terceiro vídeo agora? Vamos. E aí, como mais um, muito emocionante, como você classificaria o terceiro vídeo? É, esse gol é incrível. Com certeza é um dos meus gols favoritos, também na fase de grupo da Champions League, contra o Fenerbahçe no San Siro. E o jogo estava empatado, já estava caminhando para o final do jogo, e aí tem esse lance, eu acabo dando uma arrancada aí do meio de campo em direção ao gol, consigo driblar alguns defensores e fazer o gol contra o Fenerbahçe. Eu classifico como o Wara Short porque é um dos meus gols favoritos, é um dos gols mais bonitos da minha carreira. Nossa, é incrível. Muito bom. Vamos agora para o quarto vídeo? Vamos lá. Lembra, esse jogo é inesquecível, realmente é o jogo da final da Champions League de 2005, Milan-Liverpool em Istambul. A gente estava ganhando o jogo de 3x0 no primeiro tempo, o Liverpool no segundo tempo empatou, vai para a prorrogação, para os pênaltis, e a gente acaba perdendo nos pênaltis. E esse é um dos lances do jogo, onde o jogo já estava 3x3, e eu tenho essa oportunidade aqui de poder marcar. O lance é muito rápido, realmente não é tão simples, mas eu vou classificar como o Wara N'Opportunity, porque acabei não fazendo o gol da forma que eu gostaria. Ah, ok. Vamos para o quinto vídeo. Quinto vídeo. Obrigado. Esse eu tenho certeza que você se lembra. Esse jogo é inesquecível, realmente, porque é meu primeiro gol na Champions League. Então, é o ano que eu cheguei no Milan, e a gente disputa a fase de grupos contra o time, o Clube Bruges, que é um time da Bélgica. E esse é meu primeiro gol na Champions League, assistência do Cafu, que é um grande amigo, e um cara que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Eu vou classificar esse como B, porque não é um dos gols mais bonitos da minha carreira. Ok, muito bom. E vamos para o próximo, é o sexto vídeo. Ah, muito legal. Esse é um gol, é o último jogo da fase de grupos da Champions League, contra o Celta de Vigo. E eu acabo fazendo esse gol, que é um gol marcante. Vou classificar ele nível B. Nível B. Nível B também. Mas ele tem essa importância de ser o último jogo da fase de classificações, e depois a gente classifica, vai disputar a outra fase da Champions League, vamos disputar o Mundial de Clubes, e é um gol que me deu confiança para a sequência da temporada. Gol nível B. Muito bom. Vamos agora para o sétimo. É, esse gol é incrível também. É um dos gols mais bonitos que eu fiz com a camisa do Real Madrid. E é um gol clássico meu, assim, né? É um jeito que eu gostava de chutar a bola, é um jeito que eu gostava realmente de colocar. Então, eu vou classificar como um gol nível A, pela beleza do gol, e por ter sido um gol importante meu com a camisa do Real Madrid. Kaká, quem foi o seu colega de equipe mais próximo durante a sua passagem pelo Real Madrid? Olha, o ambiente no Real Madrid era um ambiente muito agradável, assim, era muito bom. As pessoas que eu mais convivia no dia a dia eram pessoas que falavam português. Então, era o Cristiano Ronaldo, Pepe, Marcelo, eu, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho. Então, era um grupinho ali que a gente acabava se relacionando bastante por essa facilidade, né, da comunicação. Mas tinham ótimos jogadores, assim, de relacionamento. Tinha o Carinho, o Benzema, Sérgio Ramos, Xabi Alonso, o próprio Iker Cacilhas. Mas, enfim, era um ambiente muito agradável e um vestiário muito, muito bom. Ah, muito legal. Imagino que seria uma festa. E vamos agora para o oitavo e último vídeo? Vamos lá. Esse gol realmente é incrível. É o gol mais bonito que eu fiz na minha carreira. Então, eu classifico ele como What a Shot. Pela beleza do gol, pela dificuldade, pela importância. Então, o contexto todo desse gol realmente é incrível e é, com certeza, o gol mais bonito que eu fiz na minha carreira. What a Shot, com certeza. Cacá, agradecemos muito a sua participação aqui. Deixou muitos momentos clássicos, como muitos What a Shot para a gente na sua carreira. Eu que agradeço. Muito obrigado por me receber, por relembrar esses momentos tão legais da minha carreira. É sempre muito bom ver esses momentos. De novo, queria só agradecer vocês por essa oportunidade e pelo carinho que me receberam. Obrigado. Tchau.